Olá. Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje vou te falar onde investir 50 reais, 500 reais e 1.000 reais. Antes de começar a parte prática mão na massa preciso te avisar que o BTG Pactual fez um relatório com os melhores investimentos para 2024. Para baixar esse relatório está aqui na descrição do vídeo. É gratuito. Lá você vai saber quais são as melhores ações para esse ano, os melhores FIIs, os melhores investimentos de renda fixa. Esse relatório está sensacional. Onde investir em 2024 é isso que você vai descobrir. Link aqui. O primeiro passo do investidor iniciante é a reserva de emergência. Então pode ser que você tenha 50, 500 ou 1.000 reais hoje para esse primeiro passo. A reserva é o dinheiro que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que possam acontecer na sua vida. O ideal é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. A reserva tem como objetivo principal a sua segurança e não alavancar o seu capital. Então a reserva tem que ser na renda fixa, investimento conservador e com liquidez diária. Então vamos para a parte prática agora. Entrando na sua conta no BTG Pactual, se você ainda não tem conta no BTG, link na descrição. É gratuito para abrir a conta também. Acionamos o filtro e vamos procurar o CDB de liquidez diária aqui. Achando ele aqui. Liquidez diária. Isso é importante. O que é liquidez diária? É você conseguir transformar sua aplicação em dinheiro na conta diariamente, dia útil e horário comercial. Então é fundamental que o valor da reserva esteja em liquidez diária. E ele é um valor bem acessível. É um CDB iniciando com 50 reais, uma taxa de 101% do CDI, prazo 366 dias e vencimento 16 de 1 de 2025. Mas, Mirna, por que tem vencimento? Você pode resgatar antes do vencimento em dia útil e horário comercial. Só que se você não precisar desse dinheiro e chegar nessa data, o dinheiro vai cair na sua conta na conta do BTG já descontado o imposto. Porque o CDB tem a cobrança do IR sobre o rendimento. Essa é a primeira alternativa para você que está formando a sua reserva de emergência. Agora vamos para a segunda alternativa para quem só tem 50 reais. Um outro investimento para você que temos aqui disponível no BTG. Vamos em fundo de investimento. ele é muito interessante para a reserva. Vamos filtrar aqui na lupinha. Vamos digitar Selic para acharmos mais rápido. Clica em busca. Pronto. Apareceu aqui. Nós temos aqui o Empiricus Selic Simples, que é a aplicação mínima a partir de 1 real. Ele é um fundo bem interessante para sua reserva de emergência porque ele compra somente os títulos do Tesouro Selic. Então ele é bem seguro. Aqui é muito simples. Nós temos o BTG Tesouro Selic Simples, que faz a mesma função, só que a aplicação mínima é a partir de 500 reais. Então se você está formando a reserva com 500 reais, esse outro fundo também é uma excelente alternativa para você. tudo bem? Esses dois fundos aqui que eu mostrei são taxa de administração zero, que a gente gosta muito. Eu acabei me adiantando, mas caso você tenha 500 reais para começar a investir, você tem alternativa do CDB de liquidez diária do BTG, você tem alternativa desses dois fundos aqui, o fundo Tesouro Selic Simples e esse Empiricus Selic. E você também tem outra alternativa para sua reserva de emergência, que é o próprio título do Tesouro Selic. Então basta você vir aqui, voltar, clique em renda fixa, Tesouro Direto e procura aqui o Tesouro Selic. A gente tem Tesouro Selic 2026, o preço unitário 14.327. Mirna, mas eu só tenho 500 reais. Calma, você pode comprar uma única fração do título. Aqui 1% do título, que vai dar 143 reais. Taxa de juros de 0,04%. Mirna, mas eu vou ganhar só isso? Não. Você no momento que você compra o Tesouro Selic, você tem a taxa contratada no momento da compra, que é essa de 0,04% ao ano, mais a variação da taxa Selic ao longo do período que você ficar com o título, tá bem? Vencimento 1 do 3 de 2026. Pode resgatar antes? Pode. Liquidez, né? D mais zero. Agora, importantíssimo falar. Chegou no vencimento, você não resgatou? Lá no vencimento o dinheiro volta para a sua conta. Já descontado o imposto, porque os títulos do Tesouro Direto também têm a cobrança do IR sobre o rendimento. E aí você pega o dinheiro e aplica onde você desejar. Então, eu falei aqui as principais alternativas, tanto para quem tem 50 reais, 500 reais ou 1.000 reais, porque também se aplica para a reserva. Mirna, mas eu já formei a minha reserva. Agora eu quero começar, por exemplo, na renda variável. pensando no longo prazo, investimentos acima de 5 anos. Onde eu posso colocar meu dinheiro? Quais as primeiras ações que eu posso comprar? Os primeiros fundos imobiliários? Antes, deixa eu explicar. A ação nada mais é que um pedacinho de uma empresa. E se essa empresa distribui dividendos, você se tornando um acionista, tem direito a receber esse lucro na sua conta. Dividendo nada mais é que parte do lucro líquido da empresa que é distribuída ao seu acionista. Os fundos imobiliários praticamente funcionam da mesma forma. Os FIIs são obrigados a distribuir em 95% do lucro líquido auferido no semestre para os cotistas. Então, eles são excelentes pagadores de renda, excelentes pagadores de dividendos. E é praxe do mercado eles pagarem todos os meses. Então, se você ainda não começou a pensar no longo prazo, em ter uma renda passiva, viver de renda, complementar sua aposentadoria, a gente está no excelente momento para a bolsa de valores, para você comprar as primeiras ações, os primeiros FIIs. Mas, Mirna, eu não sei qual ação comprar, qual FI comprar. Baixa aqui o relatório de onde investir em 2024 do BTG, porque é gratuito e já vai te ajudar, vai te dar esse direcionamento que você precisa para começar. Se você quiser que eu volte em um vídeo futuro ensinando a comprar uma ação, ensinando a comprar um fundo imobiliário, coloca aqui embaixo nos comentários para mim. Mirna, volta que eu volto com esses vídeos para você. Um grande abraço. Tchau.